Fala mecânico, fala pessoal. Pessoal, eu estou com essa titãzinha 2002 aqui, galera, ela está apresentando o seguinte defeito. A gente, quando liga, quando ela está fria, ela liga direitinho e quando a gente anda, cerca de 3 km aí, pessoal, ela começa a falhar. Aí, eu testei instalação, instalação boa, testei bobina de ignição, bobina está boa, carburador, pessoal, fui ver se tinha alguma válvula presa, também não tinha. E aí, resolvi medir, pessoal, a bobina de pulso, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como está medindo essa bobina de pulso aí, pessoal. A resistência dela é entre 180 e 280, tá bom, galera? Só que eu já medi e ela apresentou uma resistência muito alta. A princípio, ela deu 380, aí depois subiu para 500, então isso quer dizer que ela está queimada, galera. Tá certo? Eu vou fazer a medição para vocês aqui, ó. Está aqui o multímetro, na escala aqui de ohms, 200 ohms, tá bom? Ohms, 200 ohms. A gente vai botar aqui, desculpa, pessoal, 2000 ohms, 2000 ohms, aqui, ó, 2000 ohms e a gente vai medir a resistência normal dela, pessoal, só lembrando que é entre 180 a 280, tá bom? E ela está dando bem mais. A gente vai fazer a medição, pessoal, entre o fio azul, tá bom? Que é o positinho, aqui, galera, azul, que é a positiva da bobina de pulso e o fiozinho verde, que é o negativo. A gente vai botar a ponteira vermelha no fio azul e a ponteira preta no fio verde, tá bom? Lembrando, pessoal, que se ela estivesse boa, tinha que dar aí 180 a 280, né? 280 era o máximo, só que ela está dando 390, oh, 329 agora, ó. Então, tá bem acima, tá bom? Do especificado. Então, se você encontra essa resistência para cada bobina, né, você pode pesquisar na internet, né, a resistência da bobina de pulso aí da sua moto. Aí deu 326, quer dizer que ela está muito acima, quer dizer que ela está com problema, pessoal. Olha lá, estou colocando lá nos fios, está dando para vocês verem, né? Ó, agora está caindo, tá bom? Vou tirar e colocar de novo. Né, ponteira vermelha no fio azul, pessoal. Tá bom? E ponteira preta no fio verde. 314. Então é isso aí, pessoal, até o vídeo aí, se vocês gostaram. Então eu vou fazer a substituição dessa bobina aí, pessoal, por uma nova. Então valeu, galera, um abraço.